É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, é o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. A partir da cada mulher, é o pulso. A partir da cada mulher, é o pulso. É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, é o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. Eu andei nada na ponte, pouco de ganho, ela sente desculpa. Já estupou na peste do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. A partir da cada mulher, é o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, é o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. Eu compro a mistura mais caro, o dia seguinte a negra me engana, quando abro na marido, eu encontro um monte de arroz e banana, quando chego pagamentos, me encontro com a paz. Nós temos almoço do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. Nós temos mais dinheiro pra gastar, a parte de fraca da mulher. É o pulso do marido, é o pulso do marido, é o pulso do marido. Quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa. É o pulso do marido, é o pulso do marido, quanto mais está vazio, mais ela sente desculpa.